cliquem até o final do vídeo que eu garanto que você não vai se arrepender se você está tendo algum problema aí com a sua chocadeira principalmente ou com a incubação até na galinha também vocês vejam se estão errando em alguma dessas dicas que eu vou passar tudo detalhe por detalhe para vocês vou resumir um pouco para o vídeo não ficar muito extenso mas vou passar aqui de uma forma que vocês entendam de uma forma que vocês vão compreender quais são os passos principais que você tem que tomar para que venha ter uma boa taxa de eclosão beleza? então a primeira delas pessoal vou falar tudo aqui que é armazenamento, limpeza, umidade, temperatura e viragem temperatura e umidade vou falar para vocês aqui mais em breve e são os primordiais temperatura e umidade, sabe a temperatura e a umidade exata para que você venha ter uma eclosão perfeita beleza? o primeiro de tudo pessoal é o armazenamento dos ovos se você deixa ovos armazenados, deixa jogado ao léu ali, depois coloca para incubar chega um dia de nascer, os pintinhos não nascem, morrem na casca tem pintinhos que o bico e o ovo não consegue sair, isso aí pode ser sim resultado do armazenamento um mau armazenamento dos ovos o que acontece é que quando você armazena os ovos você tem que virar pelo menos uma vez ao dia certo? pelo menos uma vez ao dia você tem que mexer nesses ovos seja eles, a principal forma, a mais recomendada é botar ele em uma bandeja virada de bico para baixo na geladeira ou não isso aí é uma opção sua, se for na geladeira pessoal uma dica que eu dou é colocar ele em algum recipiente com tampa certo? se for fora da geladeira, em um local que não seja próximo à parede que vai levar sol que fica, esfria e esquenta, e esquenta muito durante o dia, esfria muito durante a noite isso aí vai prejudicar, vai talvez fazer com que eu ingere um filhotinho aí comece e não termine, então o ovo vai estragar e você vai botar para incubar e não vai sair nada, isso aí pode sim pessoal temperatura de 36, 34, 35 graus, pode sim tranquilamente gerar um pintinho aí e você sair no prejuízo quando for botar os ovos para incubar, beleza? então o principal é os ovos de bico para baixo, porém se você não armazenar dessa forma pode colocar de lado, só que você tem que dar uma mexidinha ao menos uma vez no dia para que a gema ela não venha, vamos supor, você deixa o ovo parado ali durante 20 dias você está armazenando durante 20 dias, 20 dias ele está parado ali essa gema ela vai baixando, baixando, baixando até encostar na lateral do ovo na parede do ovo, certo? porque tem um sistema aí no ovo que tem a chalaza chalaza do ovo, se chama que sustenta a gema no centro do ovo só que quando o ovo vai passando os tempos ela vai se acabando então ela não vai conseguir deixar a gema no centro do ovo e a gema vai encostando na casca do ovo e quando vai incubar essa gema fica colada e o pintinho vai desenvolvendo colado na casca do ovo e assim ele não vai conseguir romper a casca quando for nascer, beleza? o segundo passo é a limpeza, não bota ovos sujos de fezes, vai nascer, vai mas quando nascer pode ter problema, pode ter contaminação o pintinho quando nasce ele fica com o cordão umbilical aberto aquilo ali é uma porta exclusiva para bactérias, contaminações, seja lá de qual tipo for o pintinho nasceu, tem contato com essas fezes que estavam na casca o ovo em si ele tem uma proteção, você coloca o ovo sujo de fezes ali um pouco de fezes não vai ter muito problema, beleza? mas o problema maior é quando o pintinho nasce aquela abertura que está ali vai ter contato com as fezes e o pintinho vai contrair uma contaminação que vai resultar depois os pintinhos vão morrer do nada, você não vai saber porque é vão ficar magro, apático e embora você dê o remédio que for o pintinho não vai funcionar por conta geralmente disso o problema maior da falta de limpeza não é durante a incubação mas após os pintinhos nascerem, beleza? durante a incubação, claro, a limpeza é primordial que existe também a contaminação interna dos ovos os ovos podem sim ser contaminados internamente por conta da má higienização, porém o resultado pior é depois, beleza? então limpem os ovos sempre, desinfetem, desinfetem sua chocadeira principalmente a chocadeira de uma eclosão para outra tirou pintinhos agora para botar outros, limpa, desinfeta faz o que for aí para não ter problema que fica muita bactéria aquele lugar úmido, fezes dos pintinhos, enfim vai contaminar os próximos ovos, beleza? pessoal, um passo primordial, bem mais importante quanto a temperatura é a umidade a umidade da chocadeira, cara se você errar vai ser fatal você vai perder muito, muito, muito os ovos não é pouco, não é muito certo? Rodrigo, mas qual é a taxa de umidade perfeita? seja lá qual, você vai colocar nos comentários aqui pessoal, eu garanto para vocês eu garanto, não é papo da carochinha não e se você duvida vai pesquisar na fonte segura e você vai encontrar a informação devida, beleza? pessoal, 55% a 60% tá perfeito é a umidade perfeita para uma boa eclosão se tiver mais que isso, vai nascer, claro que vai claro que vai mas isso aqui pessoal, eu vou deixar eu vou até anotar aqui para ser assunto para um outro vídeo para vocês entenderem o que é que acontece beleza? tem a ver com o pintinho vamos supor, o ovo quando você bota para chocar ele pesa, vamos supor, 50 gramas quando o pintinho nasce o pintinho nasce com 35, 40 gramas o ovo ele perde a umidade ele tem que perder a umidade então se a umidade na chocadeira for muita ele não vai perder a umidade esse pintinho, esse ovo não vai perder a umidade esse pintinho vai ter o tamanho maior do que devia ele vai ocupar mais espaço dentro do ovo do que devia então se o pintinho ele tá maior do que devia sabe aquela bolhazinha de ar que tem dentro do ovo é justamente para suprir o oxigênio para os pintinhos as seis últimas horas que ele tem para nascer então o pintinho ele tá respirando pela casca do ovo até tal tempo tem um tempo que ele precisa usar aquele oxigênio naquela casquinha ali que vai ajudar ele a romper também aquele espaço ali é oxigênio que tem para os pintinhos vamos supor, chega uma hora, seis horas antes de nascer ele vai usar o oxigênio que tem naquele espaço se o espaço for muito pequeno ele não vai ter o tempo suficiente para conseguir romper a casca e assim conseguir respirar e depois quebrar a casca entenderam agora? então se a umidade estiver correta esse ovo ele vai expelir umidade ele vai ter um pouco de umidade tirada dali o espaço do ovo vai ser adequado e nas últimas seis horas do pintinho de vida que ele tem vamos supor, faltam seis horas para o clodinho então esse pintinho ele tem seis horas de oxigênio ali e até essas seis horas ele vai criar força para furar o ovo e depois aí ele vai tranquilamente estourar por isso que muitas das vezes o pintinho ele consegue, vocês observam aí que muitos dos pintinhos ele fura a casca mas não consegue nascer porque quando ele furou aquela casca ele já estava exausto ele não tinha mais força ali foi o último recurso de força que ele tinha conseguiu furar aquela casquinha mas não tinha força para para como é que se diz para quebrar a casca e outra e outra o pintinho grande certo? o pintinho aí algumas horas antes de nascer ele vai aumentando de tamanho então quando chegar a hora certa dele nascer ele vai aumentando de tamanho vai quebrando a casca e assim consegue romper o ovo o pintinho quando ele vai aumentando de tamanho se ele tiver uma taxa de umidade muito grande na chocadeira ele não vai ter espaço para ele também dentro do ovo então ele vai ficar tão grande que vai apertar os pulmões dele o espaço vai ser muito pequeno aquele espaço vai comprimir ele lá dentro e vai apertar os pulmões dele ele mesmo furando ali ele não vai conseguir respirar porque não tem como ele encher o pulmão e secar encher e secar então ele morre asfixiado isso aqui pessoal é um assunto para um próximo vídeo eu vou deixar anotado aqui que sempre eu anoto para não esquecer isso aqui é muito importante para vocês beleza? então essa é importante da umidade pessoal eu falo com detalhes para vocês entenderem porque não adianta chegar aqui e falar uma coisa e depois você vem perguntar e eu não sabia explicar certo? como teve uma alguém vem me perguntar aqui dizendo que pintinhos que são curados de alguma doença ou de alguma contaminação usando terramicina que não cura doença cura contaminação que é contra os germes e bactérias terramicina 77 que é aquela em pó pintinhos que usaram ele quando forem adultas virarem galinhas não podem tem que abater elas não podem criar que elas vão contaminar outras galinhas e isso então pessoal quando vocês verem dicas assim suspeitas vocês peçam uma explicação tudo isso aqui que eu falei no vídeo e eu vou falar ainda sobre a temperatura e viragem tudo que eu estou falando aqui chegue para mim pergunte cada detalhe que eu vou saber explicar cada detalhe para você que eu estou passando aqui não é o que me falaram mas sim o que eu sei o que eu aprendi o que eu fiz na prática e tive 100% de certeza que é isso aqui que eu estou falando não é alguém veio me falar e eu vou passar para vocês não tem coisa aqui que eu peguei de empresa séria estudo sério e botei em prática que realmente é certo beleza agora vamos para a temperatura temperatura pessoal sim outra umidade pessoal nos últimos dias vocês tem que aumentar certo então se você não tem como aumentar a umidade só para finalizar aqui vocês deixem 65% certo 65% você não vai precisar aumentar nem baixar depois da incubação se você deixar aí 80, 90% vai nascer claro que vai mas o risco de não nascer é maior por conta daquilo que eu falei para vocês que os mitinhos vão encher vão ficar asfixiados certo enfim vocês entenderam aí olha a jogada então 65% do começo ao final ou 55 a 60 e nos três últimos dias vocês aumentem para 65 a 70 nos últimos três dias beleza valeu pessoal agora a quarta dica que é a temperatura logo de cara eu vou dizendo que a temperatura ideal ideal é 37.8 37.7 37.5 nessa média aí vocês estão em uma boa situação entre 37.5 e 38 pode botar tranquilamente você não vai ter problema mas a ideal é 37.7 37.8 certo resumindo mais uma vez mas se ficar em 37.5 e 38 não vai ter problema a temperatura primordial para o desenvolvimento do filhote se a temperatura for pouca ele vai demorar muito a desenvolver às vezes vai nascer com 23 dias 24 dias que não deveria deveria nascer com exatamente 21 dias se for muito ele vai nascer antes e também a temperatura pouca ou muita pode ocorrer na mortalidade de embriões essa variação de temperatura sobe e desce sobe e desce ou se for muito alta ou muito baixa vai matar embriões por volta de 8 10 dias 12 dias até aí pode matar embriões por conta da temperatura beleza tem gente que coloca aí até 39 19 graus me diz que nasce mas não vai ser uma incubação saudável beleza porque pessoal eu fiz um vídeo de uma galinha que chegou a quase 40 graus o corpo da galinha em incubação mas só que a galinha é um procedimento natural ali é um procedimento natural chocadeira é um procedimento artificial então nunca que uma chocadeira vai ser a mesma coisa de uma galinha embora vocês coloquem aí em temperatura alta e vai nascer beleza mas só que por conta de ser um procedimento artificial não ter a mesma estrutura que uma galinha tem então existe esses problemas entenderam a umidade da galinha é uma umidade natural o calor da galinha é um calor natural não é um calor artificial então por isso que o cuidado tem que ser grande entenderam agora muito bem pessoal então se vocês entenderam aí beleza vamos botar em prática e a temperatura também influencia na umidade embora você bota uma fonte de umidade perfeita e não consiga atingir a umidade legal a temperatura quanto mais alta menor vai ser a umidade dentro da chocadeira quanto menor a umidade maior vai ser quanto menor a temperatura maior vai ser a umidade vocês façam um teste aí sem ter ovo na chocadeira que vocês vão notar coloca a temperatura em 40 graus e coloca um termigrômetro ali dentro da chocadeira você vai ver que a umidade vai ficar baixa coloca em 37 graus 36 graus e meio vocês vão ver que a umidade vai aumentar então deixem 37.5 a 38 e controle a umidade nessa taxa aí antes de botar o isolador para não ter essa variação de temperatura beleza então espero que vocês tenham entendido vamos agora para a viragem a viragem nada menos nada mais importante que os outros certo porém eu deixei por último aqui porque os outros primeiros são muito importantes são primordiais a viragem também é muito bom tem gente aí que consegue tirar eclodir ovos sem virar eu já vi eu sou testemunha disso eu já botei ovos para incubar não virei sequer um dia nasce realmente nasce só que o problema pessoal é que pode nascer pintinhos com problema porque a viragem ela também facilita para que não só para que a gema ali não grude na parede do ovo mas também para ajudar na circulação ali do de sangue dentro do ovo mudando de posição vai mudar o fluxo de sangue certo se não virar o pintinho vai receber um fluxo de sangue bom vai porque o coração dele é a primeira coisa que desenvolve no pintinho eu já por acidente quebrei um ovo com dois dias de incubação e dá para ver só o coração batendo não tem ver não tem nada só ver um grãozinho lá dentro se mexendo com o coração certo e outra é o objetivo principal da viragem é para que o ovo venha receber temperatura igual porque se dentro da chocadeira é a mesma coisa não a parte de cima da chocadeira recebe uma coisa a parte de baixo recebe outra coloca um termômetro em cima da chocadeira em cima dos ovos e coloca um termômetro embaixo dos ovos e vocês vão ver que não é a mesma coisa a umidade não é a mesma coisa embora seja próximo mas não é igual embaixo é um porque os ovos ele serve como uma barreira ali certo a chocadeira está forrada de ovos então a circulação de ar que está em cima não vai ser a mesma de baixo porque os ovos estão bloqueando então a parte de baixo do ovo está recebendo uma taxa de temperatura diferente uma taxa de umidade maior porque a água está embaixo então a umidade embaixo também vai ser maior virando esses ovos vai ser diferente ele vai receber em diferentes posições certo embora que aquelas chocadeiras que são como casca de ovo como bandeja de ovo ele vai ter como ela de bico para baixo não vira um ovo não gira o ovo totalmente certo mas a viragem vai fazer com que o ovo receba diferentes temperaturas e umidade em posições diferentes também beleza embora grade de rolagem o ovo ele se movimenta bem mais beleza mas todo objetivo da viragem é esse embora você como eu já falei eu não vou mentir para vocês se você não é recomendado certo não é recomendado mas se vocês botarem ovos para virar para incubar sem virar pode haver falha pode mas vai nascer um bocado também certo beleza pessoal o vídeo ficou bem longo mas isso aqui é para que vocês venham ter o máximo de proveito certo não fui não prolonguei falando abobrinha foi totalmente detalhista mas sem ser enjoativo aqui nos vídeos para que você venha entender para depois não vir nos comentários aqui não acho ruim que vocês venham no comentário eu acho bom vocês estão interagindo eu vou responder sempre que for possível da melhor maneira possível beleza mas que vocês não tem a necessidade de perguntar e tenham todas as respostas aqui do vídeo no vídeo beleza então um forte abraço a todos se inscreva no canal se você não é inscrito deixa o seu like que vai estar ajudando muito você que já é inscrito compartilha esse vídeo mostra para um amigo que esteja precisando que esteja iniciando aí na área da avicultura que esse vídeo aqui eu garanto que vai ser muito útil para ele beleza forte abraço a todos e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo Obrigado.